Cruzamento das ruas Vitória com Belém aqui na Vila João Vaz, na região noroeste de Goiânia. A Record TV recebeu uma denúncia de que essa região está tomada pela criminalidade e segundo os moradores não tem horário certo para os bandidos assaltarem. Pode ser de manhã, à tarde, dia à noite, não importa, aqui a situação está complicada. E está tão feia a situação que podemos encontrar aqui, podemos ver esse supermercado que já foi assaltado mais de 10 vezes e ele está nas grades. Apenas uma porta está aberta. O pessoal tem medo de falar, mas, segundo os moradores, eles foram assaltados e até mesmo com violência. Eu vou dar um giro aqui pelo setor para saber dos moradores como é que está a situação. Senhor Ronaldo, como é que está a situação aqui da Vila João Vaz? Olha, a situação de segurança aqui está uma calamidade, viu? Porque você não tem coragem de sair de casa cedo ou sair à noite, entendeu? Aqui já tentaram me assaltar na porta da minha casa, chegando no meu carro. Aqui no supermercado já foi assaltado mais de 10 vezes, já, você entendeu? E as providências têm que ser tomadas o mais rápido possível, né? Ter mais policiamento aqui nesse setor, né? E segundo os moradores, a situação está tão complicada que quem não foi assaltado conhece alguém que foi vítima dessa violência. O que a senhora pode contar para a gente do que está acontecendo aqui no bairro? Aqui meu vizinho já foi assaltado aqui, do lado da minha casa. Levaram o carro dele, eram as 9 horas da noite. Levou o carro. Vêm pais com crianças para a escola, né? Para pegar ônibus aqui nesse ponto. Os motoqueiros vêm, tomam o celular, né? Levou a carteira e ainda queriam atirar no pai do rapaz ainda, do adolescente que estava indo para a escola. E aqui está muito perigoso. No ponto de ônibus também, se a gente ficar ali com a bolsa para ir para Campinas ou para o centro, eles vêm os motoqueiros e pegam, tomam as bolsas da gente com tudo que tiver, né? Nos pontos de ônibus, nas esquinas, você não pode ter paz para andar, né? Aí é complicado. Já imaginou ter que trabalhar para poder ter o seu sustento atrás das grades? É, hoje em dia é complicado, né? A gente está exposto a tudo, a violência. É o jeito, né? Tem que trabalhar para trazer o alimento para dentro de casa. A gente fica exposto à violência, mas é o único jeito.